Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o RimWorld na DLC da Realeza e o episódio passado foi um episódio para mostrar que o Randy às vezes ele é piedoso, né? Consegui ajustar tudo durante o episódio passado, a maioria das coisas que eu mandei eles fazerem, eles fizeram, né? Tá quase tudo no esqueminha aqui, eu preciso transportar... Ah, tá, eu cometi um erro aqui, né? Isso aqui é um erro, eu não posso deixar na reta das armadilhas as pedras, deixa eu remover aqui essa zona, remover aqui, aqui, aqui e aqui. E aí eu ponho para pegar as coisas que estão no chão. E aí as coisas que estão fora, essas que já estão dentro da área de estoque aqui, elas não são afetadas. O meu cachorrinho já está fazendo os serviços já de transporte, né? Ele já está pegando as coisas, o Bizão, eu vou iniciar o treinamento dele assim que acabar o inverno. A gente já está no meio do inverno, mas vai dar bom. Estou quase terminando a pesquisa, falta 16 pontos para terminar a pesquisa. Só que quando você entra na eletricidade, você precisa de componentes, né? E eu praticamente não tenho. Aqui, ó. Tenho só um pouquinho aqui de componente aqui, talvez tenha um pouco mais, um pouco mais para dentro, mas eu vou escavar esses dois primeiros aqui. Algumas coisas aqui que eu fiz aqui. Eu instalei, se eu não me engano, quatro mods, tá? Para facilitar. São mods que ajudam muito aí o criador de conteúdo. O principal é a velocidade, né? Eu instalei aqui o mod que tem uma velocidade além da terceira aqui, que ela é bem mais rápida, tá? Essa velocidade aqui auxilia bastante, principalmente para mim. Estou gravando e às vezes o Reward tem episódios que você tem que esperar muito tempo alguma coisa acontecer. Então, isso aqui ajuda bastante, tá? Instalei o Reward, tá? Para ter informações mais detalhadas quando clica em cima. São mods de qualidade de vida, né? Não tem mod que adiciona nada, assim, que eu me lembre, não tem. Tá? Eu instalei o mod da Guia Médica. Tá vendo? Ele já mostra para a gente como é que está a situação dos colonos de uma vez. E o mod de Blueprints, que eu falei que ia instalar, né? Tá aqui, ó. Está instalado o mod de Blueprints. Tá? Vai ajudar bastante. Ok, chega de falatório. Vamos acelerar um pouco, não muito. Para a gente começar a ter um posicionamento aqui das coisas. Eu estou querendo, sabe fazer o quê? Eu estou querendo duplicar esses quartos aqui, da maneira que eles são mesmo. Eu quero duplicar eles aqui para cima aqui, porque eu estou querendo trazer mais colonos, né? Então, já vamos utilizar já o Blueprint. Vamos criar aqui um Blueprint desse espaço aqui, ó. É bem simples de usar. Criou, aparece aqui, você muda o nome, por exemplo, para Quartos. Tá aí, ela fica salva ali, ó. Nome de Quartos. E aí, se eu quiser usá-la de novo, ela vai estar disponível. Vou colocar ela aqui. Deixa eu ver. Vão ter algumas portas que estão descentralizadas, né? Tudo bem. Pode ser aqui. Eu pus para cortar madeira. Tem um rinoceronte ali. Como está a minha comida? A comida está de boa. O Ler está de boa. O humor do pessoal está meio que... A Ler, ela tem um sério problema. A Ler e o Lohualdo, né? Os dois têm um sério problema, que é o Terminal, né? O Lohualdo, não. O Lohualdo já... O Lohualdo já superou, já, mano. O Lohualdo... Ah, não. Ele desabafou aqui. Por isso que ele está de boa. Mas a Ler, ela terminou com o Lohualdo. Ainda tem 12 dias pela frente. Vamos acelerar mais um pouquinho. Nós vamos colocar na velocidade máxima, já. Deixa eu ver. A Ler já está tirando ali o componente. Eu acho que eu já vou terminar a pesquisa, né? O primeiro que for ali pesquisar, eu já finalizo a pesquisa. Aí, boa. Eu coloquei para construir isso aqui. Então eu tenho que desconstruir esse. A Ler, está vendo? Só falei dela. Ela teve a reação. Eita. Chegando um cavalo maluco aí. É só você pôr para acelerar o jogo que... O bicho pega. Deixa eu ver aqui. Ele está longe ainda. Os meus dois principais para segurar esse tipo de coisa... É... É a Breixo e a Verde, né? Acho que se eu colocar aqui, dá de boa. Acho que os dois conseguem. A Breixo não erra. Errou. Pega! O cavalo é forte, né? Hum, ainda acertou a Breixo ainda. Ok. Deixa eu colocar na velocidade um pouco mais rápida que sem ser a velocidade... Não, vou deixar na velocidade máxima, né? Exterior, 1 grau. Ler está com compulsão alimentar. Ela chegou a escavar um pouco de componente? Chegou. Tem mais aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Vou precisar desses componentes. O Proil não era para ele estar pesquisando? O que ele está aprontando? Ah, não. Ele está cortando madeira, tá certo. Vou precisar de bastante madeira. O Lu Roaldo, ele é meu cozinheiro. Vamos colocar ele para pesquisar. É uma tarefa de longo prazo? Hum. Mas já está quase terminando, pô. Como é que está miguelando? É, intelectual 5, 3, 0, 8. Eita, compulsão alimentar do Lu Roaldo agora. Os dois ficam invertendo, né? A Ler e o Lu Roaldo. Fisco de colapso grave. A Lobo, né, agora? O que é que está deixando? Cansado. Quartel maçante. Insultado. Ah, tá. Teve alguns probleminhas aí. Ó, aqui está certo. Os cadáveres já estão sendo colocados lá no canto. Eu preciso remover isso aqui. E colocar uma mesa de artista aqui que eu vou ver se eu consigo melhorar. Começar a melhorar a decoração. Ao contrário do Oni, em Word, decoração é muito importante, né? Aí, boa. Próxima pesquisa depois da eletricidade é baterias. Não, vou nem pensar em não pesquisar a bateria. Tá, agora eu tenho a eletricidade. Então, liberou a guia aqui de eletricidade, apareceu um milhão de estruturas aqui, né? Energia. Turbina de Vento. Vamos lá, vamos começar a fazer esse troço funcionar. Eu quero colocar uma aqui e outra aqui do lado dela. Mas essas coisas aqui vão me atrapalhar. Acho que eu vou desconstruir isso aqui, ó. Acho que eu vou desconstruir essas coisas. Laird colapsou devido à exaustão extrema. Mas por que ela ficou exausta? Trabalho, dormir... É, tá de sacanagem, né? Vai lá socorrer ela, vai. Tá dormindo. Vamos lá, vamos acelerar. Esses quartos vão começar a ser feitos, então eu já quero meio que deixar no esquema. Porém, o acesso a esses quartos tá meio estranho, né? Tá meio nebuloso o acesso a esses quartos. Eu vou colocar algumas portas pra me ajudar. Pode ser aqui. Depois talvez eu mude de lugar a cama, as coisas. Mas eu preciso de portas que pelo menos passe de frente uma porta com a outra, né? Aqui, aqui deu certo as duas portas. E aqui. Esse quarto aqui não vai ter essa cama. Aí assim eu consigo passar de frente uma porta com a outra. Beleza, acho que assim dá bom. Ó, tá quase pronto o piso. Melhorou muito a situação do hospital. Agora é medíocre. Talvez começar a construir umas camas aqui, né? No hospital. Vai ajudar bastante. Hum... Estrutura... Não. Energia... Ô, mano. Cadê? Mobília. Caramba. Mudou de lugar. Blueprint faz descer aqui, né? Cama de... Madeira mesmo. Deixa eu pôr assim, ó. Duas camas de madeira. O que que falta pra começar? O que que falta pra começar? Eita. Disparando xingamentos. Verde irritado. Irritado não tem problema. Irritado é de boa. Irritado é até bom. Porque aí ganha depois um bônus de mais 40 por um tempo. E o cara... O cara tá irritado com uma arma na mão. É ela, né? A verde tá irritada com uma arma na mão. E o outro vai atrás xingando. Patos se juntaram. Quantos patos se juntaram? Nossa! Quanto pato! Não, vamos bater tudo. Caramba! Quanto reação... Pode abater todos esses patos aí, mano. É bom que a comida é de graça. Eu tenho, às vezes, eu tenho a impressão de que quando você acelera o jogo, parece que o narrador manda mais eventos, assim, piores os eventos que ele manda, sabe? Às vezes você joga um tempão... Ó, morreu um duck. Arranhado até a morte. O urso filha da mãe, mano, matou um dos meus patos. Vamos lá, vamos acelerar. O que falta pra construir isso aqui? Nossa! Quanto evento um atrás do outro? Lobinho. Eu vou mudar aqui a guia, então, deles de restrição. Eu vou mudar pra livre, em vez de trabalho. Vamos ver se isso melhora a situação. É só copiar, né? O Lair caiu na armadilha. Oh, meu Deus do céu. Priorizar. Priorizar. Vai pro hospital. Ué! Ah, tá, eu não marquei como cama de hospital. Eu consigo mudar ele de cama? Só se eu te remover essa, né? É... Aí, boa. Eu ia aumentar um pouco esse hospital. Podia mudar ele de lugar, na verdade. Não sei. Tá, por enquanto deixa assim. Duas caminhas, ela não precisa de mais, né? Mesmo que ele passe por cima... Como é que tá a situação do hospital? Medíocre. Pagando triste. Ó, o chão tá quase no esquema, hein? O chãozinho tá dando bom aqui. Ó, os quartos. É, tô gastando bastante madeira. O lojo alto, ele... Opa, chegou uma quest aí. Ok. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada. Estrutura ampla. Uma nova missão está disponível. É o chamado de... A estrutura... Ou, o A, né? Estrutura ampla. Se você não aceitar, expira em dois dias. Vamos ver essa missão. Qual é que é a situação. Duque Maurício Dallassos, de Dominion Eternity, está solicitando que você construa um monumento para honrar seu dia. O tamanho do monumento é 8 por 7. Exigirá esses recursos, valor total de 556. Bloco de mármore eu tenho. Eu tenho bloco de arenito. E eu tenho bloco de aço. A construção deve ser concluída dentro de 13 dias, após a aceitação da missão. Após a conclusão, suas relações com a facção melhorarão em... Mano, isso é bom. Eu vou aceitar. A cápsula chegou. Aí. Ah, é um negócio grande, né? E aí, onde eu ponho? Ficou aqui embaixo, né? Espera aí. Vou clicar nele aqui. Instalar. Não dá para girar. Colocar aqui, ó. Marcadores de monumento não podem ser colocados diretamente adjacentes a qualquer outra construção. Aí, pô. Se eu clicar aqui ou se eu clicar aqui? Priorizar trabalho. E depois prioriza essa turbina aqui. Isso é de aço? Olha! Isso aqui eu tinha aço. Vamos acelerar um pouquinho. Porque a velocidade lenta é muito lenta mesmo, né? No jogo. Minerar. Isso aqui. Beleza. Já tenho o componente. Não tenho muito, mas já tenho uma quantidadezinha aí, né? Minerar aqui, minerar aqui, ó. Aproveitar que já está aqui. Vou precisar de aço, né? Bastante. 270 de aço eu preciso. Vamos lá. Vamos acelerar. Bom, vamos lá. O Croel está pesquisando ali. Ele é muito bom em pesquisar. O chão está quase pronto. E acabou minha comida, né? Eu mandei o pessoal ir caçar. Eu não sei nem se eles foram já. Mas eu queria dar uma acelerada nas... Tá, estão caçando. Estou escutando os tiros. Estou sem comida nenhuma. Ali, alimentou o cara com o... O múfalo inteiro alimentou. E largou em cima dele o bicho. Beleza, aí, beleza. Agora eu tenho comida de novo, ok. Como é que está a temperatura aqui dentro? Está 10 graus já. Não adianta mais deixar essa porta aberta. Já não adianta mais. Aí, beleza. Vamos ver se a Lobo consegue construir isso aqui. E depois... Desconstruir aqui, aqui, aqui... Aqui... Aqui, aqui e aqui. Vamos lá. Construir uma cópia disso aqui. Vou colocar mais uma aqui. Lobinho. Deixa eu diminuir a velocidade, porque agora eu já tenho eletricidade, né? Então... Mais calma. Já vai... Já vamos sair do inverno? Beleza. Tenho o aço aqui. Ok. Quanto eu tenho de... Componente? Não, aqui não. Cadê? Acho que não tenho mais nada. Eu gastei tudo, né? Não. Tem aqui, ó. Oito. Ela vai construir isso aqui e... Vai ou não vai? Vai. Vai construir. Aí eu vou ter duas turbinas. Eu já tenho as baterias? Quase. Quase lá. Quase lá. Deixar a bateria pro lado de fora... Não é uma boa ideia. Eu não sei se eu faço um crematório ou se eu queimo esses corpos aqui e faço uma... Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer alguns blocos de... Adicionar tarefa. Fazer blocos de granito. Mais forte, né? Mais resistente. Faz aí sempre. Bloco de granito, deixa fazendo. Que eu vou usar muito. Isso é granito, não é? É. Opa, coraçãozinho ali. O que aconteceu com o Lohaldo ali? Que ele fez um coraçãozinho. Lohaldo tentou flertar verde, gabando-se sobre a peso de seu. Deve ser seu peso, né? Verde virou-se. O verde também, mano. Ele tá atirando pra todos... Ó, o verde não. O Lohaldo. Ele tá atirando pra todos os lados, mano. O cara tá impossível. É... Eu acho que eu vou fazer um crematório, mano. Eu já tenho já a energia. Depois eu vejo um esquema pra matar isso aqui. Eu acho que eu vou fazer um crematório porque esses corpos aqui estão... Tá embaçado. Toda vez que vem trazer aqui, os caras veem um milhão de corpos ali e tá complicado. Acho que é mais fácil fazer o crematório... Cadê? Produção. Crematório. Colocar aqui, ó. Hum... E agora? Faço outra sala? Não. Vou pôr aqui mesmo. Aí eu vou mudando a sala aos poucos. Crematório. Viralizar trabalho. Eu acho que a eletricidade não chega aqui, né? Peraí. Não. Primeiro a turbina. Depois o crematório. Será que chega aqui a eletricidade? Acho que não. Porque se chegasse ele teria mostrado... É. Tá vendo? Ele teria mostrado o fiozinho. Poderia pôr aqui o crematório, né? E fazer uma salinha. Cancela. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Vamos. Eu ia colocar a fundição, né? Crematório é esse aqui, ó. Não alcança, mano. Ah, vai aqui mesmo. Só que de granito não, né? Tem um mármore. Aí, beleza. Acabou minha madeira, pelo visto. Acabando o inverno já. Até que passamos tranquilo pelo inverno. Agora tem bastante comida de novo. Tudo certo. Vamos priorizar aqui essa... Vamos priorizar aqui essa... Não, não sei lá. A brecha. Madeira. Vamos começar a trocar essas paredes de madeira, hein? Corta umas árvores perto aqui. Quem corta as árvores é o croio. Hum, mais componente aqui. Nossa. Que bom, que bom. Isso é bom. Que isso? Prata, né? Aço compactado. Olha lá. Tem um monte de aço aqui. Tá suave. O lobo tá fazendo. Nossa, tá indo pegar o aço lá do... Ok, vamos acelerar. Já tem essas coisas pra ser feita. Por que que não fez isso aqui? Tem componente. Foi dormir. Ah, verdade. Pera aí. O pessoal comentou que do horário da lobo, né? Eu cometi um erro, provavelmente, aqui. Na restrição. O correto é ela dormir das 11h... às 22h, né? Provavelmente eu comi bola mesmo. Coruja da noite. É isso mesmo, olha lá. Ela recebe um bônus de humor se acordado à noite, das 23h às 6h. E perda de humor se tiver acordado das 11h às 18h. Então é das 11h às 18h o horário correto. Obrigado. Eu acho que o William me avisou. E mais um outro que eu não vou lembrar o nome, mas obrigado. Você sabe que é você, mano. João. Acho que é João. das 11h às 18h. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso mesmo, né? Uma diversãozinha aqui. Ou depois que acorda. Uma constrói muito. Eu vou deixar assim, ó. É aqui. Das 11h. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Aí, mano. Valeu. Turbinona matando a pau. Já vai terminar a pesquisa da bateria. Talvez eu ponha as baterias aqui também, né? Tem que pôr o telhado aqui. Aí. Então. Eu acho que é interessante eu ir pra microeletrônica, né? Pra eu poder liberar a parte do comércio orbital. Demora pra caramba pesquisar isso aí. Mas eu acho que vale a pena. Mas sei lá. Acho que uma energia geotérmica antes seria mais interessante. Gerador geotérmico ia quebrar mó galho. Mas turbinas, acho que elas dão gás até lá, mano. Eu acabei de fazer... Pesquisar as baterias. Acho que eu tenho o componente suficiente. Eu vou... Eu vou ir pro... Vamos lá. O Proil, ele tá pesquisando bem. Tá legal. O negócio tá... Tá indo bem. Só que... Hum... Cavalos loucos. São quantos? Um. Por que que você tá louco, cavalo? Verde breixo. Vai lá de encontro a ele, vai. Peraí que eu acho que o... O trabalho do Croil... Ele tá com podar primeiro? Por que que ele não tá podando as árvores? Ou ele podou já? Ele já podou, mano. Ele poda primeiro, depois ele vai... Cadê? Ordem... Deixa eu cortar mais umas árvores que eu vou precisar pra terminar ali em cima os quartos novos. Aí depois ele continua a pesquisa. Vem, cavalinho. Ei! O quê? Você tá de sacanagem comigo. Esquivou. Boa. Socorro. Droga. Ela consegue chegar até aqui e atirar? Qualquer distância da arma dela. Daqui ela já atira, pô. Oh! Toma. Hum, o verde tá bem na mira do... Aí. Beleza. Mais comida. Esse cavalo dá pra fazer montaria? O garanhão. Ah... Tá. Vamos tentar? Vamos resgatar o garanhão. Vai. Ok. Vamos acelerar. Ou tem mais cavalo? Eita. Esse quarto do loho aldo aí já deu o que falar, já, né? O que é que o jogo tá lento? Tem alguém tretando. Por que que não acelerou? Cadê aquele cavalo que tava aqui em cima? Ok. Jogo. Alô? Nada? Ok. Tá bom. Já que não quer acelerar... Mas tem que tá devagar. Especial de colapso... Ah! Meu Deus do céu, mano. Você vai morrer. Você vai morrer. Caiu, né? Droga. Tava arregaçando lá, mano. Vai, brecho. Mostra como é que faz. É aqui que você tem que ver. Toma. Não vai chegar perto não. Filha da mãe. Toma. 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 Ah, pra lá, rapaz. Aproveita que você tá boa. Resgata ela que ela deve tá zoada. Ah, nenhum perigo imediato. Só desmaiou. Ah, não. Morte em 24 horas. Que filha da mãe, mano? Quais disponível? Segredo de Tami. Que Tami? Tami é tinta. Permissão. Um caçador vingativo de 35 anos de idade chamado Tami está chamando por perto. Ela está implorando para se juntar a você em Vila Estratégica. Existe algum tipo de ameaça seguindo Tami, mas ela não está disposta a dizer o que é ou quando chegará. Ela também não está disposto a falar mais sobre ela mesma. Não tem nenhuma informação sobre ela para saber o que ela faz, o que ela não faz. Vamos acelerar aqui para ver se consegue. Ok, agora eu tenho... Não pode priorizar porque precisa de blocos de mármore. Isso aqui não é mármore? Tarefa. Ok. A brecha já está trazendo ali, né? Então ela vai ter que depois... Aí, beleza. Peraí, está faltando uma... Cama? What? Peraí, depois você constrói. Constrói primeiro essas camas aqui. Curou aqui, Aler? 18 horas. Não, não curou. Priorizar o tratamento. Ok, aqui agora é hospital, hospital. Deixa eu terminar o tratamento e eu mando você para a cama do hospital. Beleza. Vamos aproveitar para finalizar o episódio por aqui. Risco de colapso extremo. Beleza. Tudo certo aqui, tudo certo. Beleza, ok. Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Quase que a Aler foi, hein? Caramba, eu não estava conseguindo ver que ela estava apanhando. Que vacilo. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho